Como é bom comprar no supermercado Dietrich, onde você pode confiar. Produtos de qualidade e ótimos preços, carne fresca, pão quentinho e tudo o que você e sua família precisam para comer bem gastando pouco. Você encontra no supermercado Dietrich. Essa atividade está sendo promovida pelo Núcleo de Estudos em Agroecologia e Produção Orgânica aqui da UERGS em TAPES. E ela faz parte de um projeto maior aqui da nossa universidade. E nesse dia a gente vai estar celebrando, junto com outras atividades que vão estar acontecendo no país, a importância do consumo de alimentos orgânicos que trazem saúde para a gente. Então a programação vai se dar ao longo de todo o dia, 30, de manhã à tarde e noite. De manhã e à tarde nós vamos ter uma feira agroecológica aqui na praça, com agricultores orgânicos ou em transição para agricultura orgânica. Agricultores familiares também do mercado público vão participar. E vamos ter feira de artesanato local, artesanato indígena, Guarani. Coral também, Guarani vai estar presente. E à noite nós vamos ter palestras na Câmara dos Vereadores, com temas sobre nutrição funcional, com olhar sobre alimentação orgânica e também mercados para promoção do alimento orgânico. As palestrantes, uma delas vai vir de São Paulo, é a Valéria Pascoal, que é uma nutricionista funcional e vai falar sobre os benefícios da alimentação orgânica no nosso organismo, né? Que nos traz saúde. E a outra palestra vai ser com a professora doutora Cátia Grisa, do Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Rural, que ela vai nos trazer um pouco sobre essa questão dos mercados, né? Para a venda e promoção do alimentação orgânico. A gente sabe que hoje no país, né? A gente vive um uso, existe um uso intensivo de defensivos agrotóxicos, né? Que contaminam esses alimentos e esses alimentos ingeridos por nós nos trazem doenças, né? A gente já tem uma série de estudos científicos que mostram isso, né? A causa de câncer, a causa de depressão, né? Por uso desses defensivos, então a busca da gente é que promover esse alimento, né? Divulgar a importância de se alimentar com alimentos sem uso desses defensivos. E nesse dia, então, vai ser um dia para a gente conviver com os agricultores também que plantam esses alimentos, né? Que são agricultores que de alguma forma também passaram todo esse estágio de fazer os cultivos com os agrotóxicos, e depois se deram conta, né? Desses problemas que esse cultivo e produção causa a eles mesmos enquanto agricultores, né? E a quem consome. Então, ele é um movimento que vai para além da agricultura, né? Vai para o ambiente que a gente vive, né? Música 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 Música